Eu vou ser rápido e rasteiro, grupo na pegada do som, grupo Leste MG, Facebook aqui no Ferreira Jorge, eu estou no restaurante Água na Boca aqui da nossa amiga Lísia, para fazer um convite a essa galera de Sobralha, zona rural de Sobralha, região, vocês aqui da cidade vizinha, Engenheiro Caldas, Fernando Torinho, Governador Valadares, colando aqui no Sobralha, vocês não podem deixar de passar no restaurante mais caseiro do Leste Mineiro, aqui é comida com gosto da comida da mamãe, da vovó, verduras naturais colhidas na roça da nossa amiga Lísia, do pai e da mãe dela, tá certo? Então aqui tudo natural, restaurante Água na Boca, vem para cá. Estando em Sobralha, vale a pena vocês passarem aqui para experimentar a comida mais gostosa do Leste Mineiro, valeu? Rápido e rasteiro, eu vou, mas eu volto, mas antes, um 360 grau aqui, um lugar aconchegante, bacana demais, restaurante Água na Boca, vem para cá, rápido e rasteiro, eu vou, mas eu volto.